Jesus, sejam multiplicadas sobre a nossa vida. É uma alegria da parte de Deus, um privilégio que temos na pessoa do Senhor Jesus nos encontrarmos aqui nessa manhã, neste lugar que é reservado ao culto, culto devido exclusivamente ao Senhor nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Dando sequência à nossa série de exposição temática, nesta manhã nós vamos abordar sobre o tema Cristo, você e a Igreja. E eu convido você para que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, do versículo 12 em diante. Cristo, você e a Igreja. Na semana passada nós vimos a importância da relação com Cristo e as Escrituras. Uma vez que Cristo nos alcança, Cristo nos encoraja a que examinemos as Escrituras. procuramos demonstrar que não dá para dizer que é servo de Cristo, que tem Cristo como Senhor, como Salvador, e ao mesmo tempo desprezar as Escrituras. Mas também é verdade que quando Cristo nos alcança, nós passamos a ter uma nova família, uma família ampla, uma família inumerável. E essa família que ganhamos da parte de Deus precisa com que cada um de nós desenvolvamos uma relação que é marcada pela responsabilidade, pelo cuidado uns com os outros. E, portanto, nessa manhã eu queria partilhar isso com vocês, mas também mostrando os riscos, os equívocos que existem tantas vezes nesse relacionamento e que a Palavra de Deus vem para nos corrigir, para mostrar como que nós devemos desenvolver este relacionamento. A Palavra de Deus, então, na primeira carta de Paulo, capítulo 12, versículo 12, diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado o bebê de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, conforme ou como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, nós revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E a igreja leia o 26. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, socorros, governos, variedades de língua, porventura são todos profetas, todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nos, todos, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O que nós precisamos entender, meus irmãos, que após sermos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, e nessa linguagem que o apóstolo Paulo chama de corpo, para se referir à igreja, que tem muitos membros, mas esses muitos membros pertencentes a um só corpo, é que faz com que entendamos, e nós precisamos compreender isso, que nós somos uma família, que nós temos, além do privilégio de pertencermos a Cristo, nós ganhamos muitos outros irmãos, muitas outras irmãs, porém, dentro de uma família é possível que em algum momento algumas tensões se instalem, algumas complexidades apareçam, mas a Bíblia vem para nos instruir e para nos mostrar que esses muitos membros no corpo têm uma finalidade, têm uma funcionalidade específica, que é promover a edificação desse corpo. O membro da igreja do Senhor Jesus, ele não é chamado para viver uma vida cristã individualista, distante da relação destes muitos membros, é na relação com estes muitos membros que ele é aprimorado, que ele é um instrumento para aprimorar a vida do outro, para promover o crescimento do outro e, em contrapartida, ele também acaba crescendo porque o outro é um instrumento de Deus na vida dele. De sorte que nós poderíamos dizer o seguinte, que nesta relação de família, de corpo, de Cristo, de igreja, o sobrenome perde a relevância. O sobrenome Caetano nessa relação não tem valor nenhum. o sobrenome ele tem uma conotação de status lá na sociedade, quando as pessoas valorizam esse status, aqueles que tem e que valorizam isso. No corpo de Cristo não tem mais esse elemento do status do sobrenome na família. Ninguém aqui pode dizer, ah, porque eu sou da família Lopes, então minha família nessa relação é mais importante. A família Caetano também não pode fazê-lo. porque o que nos nivela, o que nos coloca numa mesma relação, num mesmo status relacional, é a bênção de que a graça alcançou a todos nós. E esta igreja, meus irmãos, me parece que ela, a princípio, não compreendeu isso. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha tudo para exercer um impacto extraordinário na cidade onde ela estava, uma cidade estratégica, uma cidade que tinha uma presença de pessoas estrangeiras que ali chegavam, porque era uma cidade portuária, então muitas pessoas desembarcavam ali. E esta igreja, num ponto estratégico, que tinha tudo para exercer uma boa influência naquele contexto, por conta das anomalias que foram penetrando sorrateiramente dentro dessa igreja, ela perde essa capacidade. Além desse aspecto estratégico, essa igreja, segundo o relato do apóstolo Paulo, quando ele faz menção dos muitos dons, dá-nos a entender que estes muitos dons estavam em pleno exercício dentro daquele contexto daquela igreja. Então era uma igreja que tinha tudo para exercer uma influência extraordinária, mas havia instalado no meio daquela igreja alguns equívocos e alguns desvios, e Paulo escreve essa carta para corrigir esses equívocos e desvios, para que esta igreja volte à sensatez. E por que é importante isso? Porque como a igreja é formada por gente, gente redimida, mas gente que ainda tem os ímpetos que são promovidos pelos resquícios do pecado ainda presente em nós, às vezes nós corremos o risco dessas anomalias penetrarem em nosso meio e nós nos acostumarmos com isso e não percebemos que isso é danoso e prejudicial ao corpo de Cristo. Esses muitos membros com funcionalidade de desenvolver o crescimento da igreja, às vezes nós corremos o risco dessas questões sorrateiras que penetram e às vezes nós não atentamos para os alertas e as instruções imperativas do apóstolo Paulo e das escrituras sagradas de modo amplo de não conseguirmos cumprir o propósito para o que nós fomos chamados. Eu quero destacar alguns desses equívocos, algumas dessas distorções, começando lá no início, se você bem conhece, e um dos equívocos é que essa igreja estava fragmentada por meio de tribos existentes dentro da igreja. Vejam vocês que o apóstolo Paulo é informado de que nesta igreja tinha irmãos que, por conta dessa de predileções para com alguns líderes, e aqui Paulo destaca a pessoa de Paulo, de Pedro, de Apolo, no versículo de número 10 e 12, a 12, e esses irmãos não percebem que isso não é normal, que isso é incompatível com aquilo que Paulo vai chamar de corpo de Cristo. Paulo diz assim no versículo 10, rogo-vos irmãos pelo nome do Senhor Jesus Cristo que faleis todos a mesma coisa que não haja entre vós o quê? Divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, e aí a Paulo vai dizer da informação que chegou até ele, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói de que há contenda entre vós. Qual é a natureza dessa contenda? Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer eu sou de Paulo e eu de Apolo e eu de Cefas e um outro grupo achando-se mais espiritual dizia e eu de Cristo. Paulo vai dizer isso, não pode proceder, isso é fragmentar o corpo de Cristo e talvez não temos a precisão do porquê dessas predileções, mas é sabido que na história da igreja primitiva Pedro é um homem usado por Deus, não que Paulo não tenha sido, para a realização dos milagres, dos prodígios. Pedro tem isso e ele tem uma presença marcante nesse contexto em que a igreja está se expandindo. Paulo é um desbravador, Paulo fala mais de um idioma e Paulo vai avançando e pregando o evangelho, estabelecendo novas igrejas, talvez por conta disso e talvez até por conta da presença de Paulo nesse contexto, mas tinha um outro líder que surge no meio do caminho alcançado, que é instruído por Áquila e Priscila, que é Apolo, que é um homem fervoroso, eloquente. imagina o pregador que você hoje escuta no YouTube, nas redes sociais e você fala esse é o cara, Apolo era esse sujeito. Mas um grupo talvez pensando não, eu não estou nessas tribos, não sou pertencente a essas tribos, nem de Cefas, nem de Paulo, nem de Apolo, eu sou de Cristo. Estava no mesmo patamar, o certo é que a igreja estava fragmentada, é como nós dizemos numa linguagem coloquial contemporânea, de que às vezes a gente chega numa comunidade da fé de uma igreja local e às vezes você fala ali é difícil você entrar naquele grupo ali, ali ninguém perfura, ali tem um bloqueio, ali tem uma muralha, é difícil, se você conseguir entrar ali, é um milagre. Às vezes a gente escuta falar dessas coisas e nós nos acostumamos e achamos que isso é normal, mas aqui tinha a ver com predileções com alguns líderes. Vocês já perceberam que hoje também nós temos esse tipo de coisa? Ainda que sorrateira, ainda que veladamente, ainda que não declaradamente, mas a gente vai construindo as nossas predileções e em algum momento a gente faz as nossas seleções e banimos os outros do nosso convívio e da possibilidade de sermos edificados por meio da vida do outro. Eu tenho os meus irmãos que eu aprecio ouvi-los, mas a minha relação na igreja, a minha maneira de prestar culto a Deus não está restringida à presença deles e a eles. Porque isso é fragmentar, isso é promover divisão do corpo de Cristo. E Paulo diz, vai dizer, olha, eu fui informado de que está tendo aí no meio de vocês divisão. E você sabe qual é a natureza disso, o fruto disso? O capítulo 3 explica para a gente qual é a natureza desse tipo de comportamento. Capítulo 3 diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais, como a criança, crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Por quanto? Havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. E aí Paulo volta a falar do tema. Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, não é evidente que ainda andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus, mas Deus que dá o crescimento. Paulo vai dizer, isso que está acontecendo com vocês é demonstração, sabe de quê? De imaturidade que vocês estão ainda estagnados. Está precisando de leitinho, de papazinho, de neném. Como que vocês se portam assim? elegendo estes homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos. A figura central nesta relação, Paulo vai dizer, é Deus. Não é verdade que um planta, outro rega, mas quem produz o crescimento é Deus. Então, todas as vezes que nós nos assemelhamos a alguma coisa parecida com isso aqui, sabe o que acontece? É imaturidade. paramos, estagnamos. Paulo vem, então, para corrigir esse equívoco. Vocês não podem permanecer nessa condição. Esse comportamento não pode existir no meio de vocês. Essa fragmentação, essas tribos existentes, esses grupinhos, não dá para tolerar isso. Isso é sinal de crente imaturo. Paulo avança, eu estou destacando alguns desses equipos de extorsões, e Paulo avança e eu chamo a sua atenção para um outro problema no meio dessa igreja, o capítulo 5. E olha que coisa drástica. Paulo diz assim, geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, é imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, meus irmãos, pense, preste atenção nisso, nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Paulo está dizendo esse tipo de imoralidade, de comportamento, de prostituição, de um sujeito que é movido pelos ímpetos das suas paixões sexuais, é coisa de pagão. Nem entre os pagãos se vê um negócio desse. nem mesmo entre aqueles que não temem a Deus, não se nota esse tipo de comportamento de um sujeito que se atreva a possuir a mulher do próprio pai, provavelmente a madrasta. E aí Paulo vai dizer, olha, tem que disciplinar esse sujeito, entregá-lo a Satanás para que a carne seja destruída e para que, por fim, o espírito seja salvo. E aí Paulo vai dizer o seguinte, nós não temos o direito de disciplinar a gente de fora, mas os de dentro é competência nossa, da liderança. A igreja não pode tolerar essas imoralidades, porque isso adoece a igreja, isso adoece o corpo do Senhor Jesus. Isso é incompatível com a natureza da igreja. Chega no capítulo 6, Paulo fala de um outro problema, e o outro problema aqui é de irmãos que tinham demandas uns com os outros, problemas, e aí esses irmãos não conseguiam resolver os problemas pessoais, nessas relações interpessoais, e esses irmãos então pegavam esse irmão e levavam para serem julgados nos tribunais de Roma. Coisas que deviam ser resolvidas no meio da comunidade, no meio da igreja, esses irmãos acabavam expondo os seus irmãos, levando para as autoridades civis, seculares, para que fossem julgados e penalizados. Paulo fala assim, não tem alguém com sabedoria no meio de vocês, não, para resolver isso? Não tem alguém aí que tem ciso, que tem bom senso para resolver essas questões, para julgar. Vocês não devem expor seus irmãos porque vocês não sabem que a igreja vai julgar os próprios anjos. E aí Paulo trata disso. Nós temos também situação do capítulo 7 que envolve casamento, em que Paulo instrui, o capítulo 8 falando de comida sacrificada a ídolos, e ele trata, ainda avança nesse tratado no capítulo de número 9, mas eu quero chamar a atenção a você de um outro problema que atrapalha a igreja que se dava por ocasião da ceia, capítulo 11. No capítulo 11, quando esses irmãos se reuniam, em que os estudiosos denominam este encontro da festa, a festa do amor em que tinha, permita-me aqui usar a linguagem, uma espécie de encontro de um piquenique que os irmãos levavam comida, vinho, e a igreja era composta de gente que tinha posses, mas também tinha uma grande fatia de pessoas que eram escravos que tinham sido alcançados pelo Evangelho. E quando esses irmãos que não tinham posse chegavam, os irmãos já tinham comido o peito do frango todinho, já tinham tomado todo o vinho, os irmãos estavam fartamente saciados e embriagados. E os irmãos chegavam e não tinham mais nada. Seria como que a igreja presbiteriana do Guará II avançasse numa frente de trabalho, talvez, não conheço Brasília, mas num bairro, não é bairro, num lugar, numa região carente de periferia, e nós iniciássemos um trabalho lá. E no fim de ano, no nosso jantar do dia 31, nós falássemos para os nossos irmãos de lá, olha, dia 31, nós queremos que vocês, todos vocês, venham participar da ceia conosco. Aí eles chegassem aqui, e nós já tínhamos comido o peito, a coxa, sobre coxa, sobrou os pés, a pontinha da asa, e nós fizéssemos de conta que está tudo bem. E depois ainda, com base nesse pressuposto, nesse encontro, nós ainda participávamos da ceia, falando, agora vamos participar da ceia, porque é tempo de comunhão, é tempo de festa a Deus, e aí Paulo toma conhecimento disso e fala, que coisa é isso? O que é isso? E aí o capítulo 11, a partir do versículo 17, Paulo diz assim, nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. E Paulo volta a falar daqueles conceitos lá do início, porque antes de tudo, estou informado a ver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. a ceia, meus irmãos, é aquele momento quando a igreja para, e você tem condição de olhar para o outro que está do teu lado, que talvez você nem conheça exaustivamente, mas você olha e fala assim, aqui está meu irmão. Olha para o outro lado, tem uma irmã, e você fala, aqui está minha irmã. E você olha para o todo, e você fala, aqui está a minha família, a extensão da minha família. mas esta igreja estava fazendo segregação no dia da ceia. Uma igreja imatura, uma igreja que não compreende a dinâmica, a bênção de que uma vez que nós estamos unidos a Cristo, nós estamos em comunhão com Deus e essa comunhão se processa na minha relação com o outro também, porque nós estamos em comunhão uns com os outros e quando eu procedo de um modo que eu faço acepção do outro, Paulo vai dizer, não dá para fazer nenhum elogio, não tem como fazer elogio a esse tipo de comportamento. Paulo avança depois de instruir da forma correta como participar da ceia, é preciso que tenha discernimento, é preciso que participe da ceia de modo digno, é preciso que o participante faça um autoexame, porque não fazê-lo pode culminar com a disciplina de Deus, Paulo vai dizer que havia no meio dessa igreja, por conta dessa prática, deste comportamento, pessoas que estavam sob a disciplina de Deus, gente que estava doente, gente que estava fraca e alguns deuses já haviam sentenciado à morte, porque Paulo vai concluir dizendo o seguinte, porque Deus tomou a decisão de assim fazê-lo, veja lá no versículo de número 32, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, de quando em quando Deus mata alguns crentes, entre aspas, antes do tempo, sabe para quê? Para não perder eles para o mundo, Deus matou Ananias e Safira, eu creio particularmente que eles foram salvos, é desse tipo de coisa aqui, foram disciplinados, às vezes alguns crentes morrem antes do tempo, sentença de Deus, vou matar logo ele para levá-lo para estar logo comigo, aqui estava acontecendo isso, aqui estava acontecendo isso, e Paulo corrige, portanto, fala dessas distorções, dando instrução, e aí nós chegamos no capítulo de número 12, em que Paulo então vai falar que os muitos dons que são dados pelo Espírito de Deus, de modo diverso, Paulo fala esses dons foram dados para promover a edificação da igreja, esses dons não é para que os cristãos, os muitos membros do corpo de Cristo, tenham os holofotes e as luzes voltadas para eles, está vendo aí como eu sou, está vendo como é que eu, os dons, o dom que Deus me deu, o que eu faço, especialmente os teólogos acreditam que esses dons, chamados dons carismáticos, pelo menos três, que estavam em evidência de falar em línguas, de profecia, e também o de curar, esses dons então acabaram fazendo com que aqueles irmãos que tinham recebido esses dons ficavam em evidência e eles então começaram a pensar que eles eram melhores do que os outros, e nesse sentido então Paulo vem e fala que quem deu os dons foi o Espírito Santo, fala da finalidade para o que foi dado os dons, e aí quando chega no versículo 12, que é o texto que nós lemos, Paulo então vai corrigir este equívoco e aí finalmente Paulo usa essa metáfora do corpo para que os crentes entendam que mesmo aquele cristão que está entre aspas no anonimato que não tem tanta expressão na atuação ele é tão importante quanto o outro que está adiante que está mais evidente e eu quero logo aqui meu irmão te dizer que se você foi chamado levantado na igreja para desempenhar uma função que talvez os homens não vejam você não fique cabisbaixo não em nome de Jesus fique feliz porque se talvez os homens não vejam não percebam a relevância do que você faz há um que vê e há uma pessoa que colocou você ali colocou com a finalidade e sabe que você é a pessoa mais especial para fazer aquilo que você está fazendo a tua recompensa está em fazer com fidelidade porque Deus há de te assistir e naquele grande dia você verá a benção do teu galardão porque você fez com alegria com esmero e para a glória do nome de Deus Paulo então nesse capítulo nesses versos a partir do versículo 12 Paulo para corrigir essas distorções e equívocos para mostrar que é importante manter a unidade da igreja os cristãos precisam tomar conhecimento de algumas verdades porque a unidade esta comunhão que se desenvolve no corpo de Cristo mesmo com essa diversidade de membros ela precisa ser mantida e para que ela seja mantida e para que os cristãos entendam a preciosidade de como ela precisa se desenvolver se desenrolar eles precisam entender como que ela aconteceu qual é a natureza desta relação que os cristãos têm o que que fez e o que aconteceu para que fôssemos feitos um só corpo e aí Paulo então diz porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo assim também com respeito a Cristo e aí Paulo diz pois em um só espírito todos fomos batizados em um corpo Paulo vai dizer olha vocês precisam entender que quem pegou esses muitos membros esses muitos indivíduos e plugou com a linguagem da tecnologia dos meninos e conectou esses muitos membros em um só corpo na linguagem de um caipira seria um enxerto enxertou esses muitos membros em um só corpo foi o Espírito Santo não foi escolha de Beltrano de Sicrano de fulano foi o Espírito Santo que saiu catando os eleitos aqui e ali e acolá e trazendo-os e batizando-os no corpo de Cristo quando todos estavam perdidos quando todos estavam mortos nos seus delitos e pecados quando todos não tinham nenhuma afeição nenhum apreço nenhuma inclinação para com Deus o Espírito Santo alcançou atraiu transformou e colocou-os no corpo de Cristo não há mérito de ninguém se alguém recebeu um dom que dê mais evidência no exercício da edificação da igreja não é mérito de ninguém é graça de Deus é a ação do Espírito Santo de Deus e sabe que isso acontece Paulo vai dizer olha uma vez que foi o Espírito Santo quem agiu desta forma quem fez esta obra ele não faz segregação ele pegou judeus gregos escarvos livres e todas essas pessoas bebem da mesma fonte todas essas pessoas bebem da mesma fonte uma vez que essa unidade que essa comunhão começa com Cristo e ela só faz sentido em Cristo então essas barreiras são demolidas na igreja nós não podemos paparicar aquelas pessoas que tem um status vocacional que as vezes são aplaudidos na sociedade na igreja o médico e o gari o engraxate o doutor está no mesmo patamar ninguém tem que ficar paparicando os outros não nós temos que abraçar tanto um quanto o outro nós não podemos segregar nós não podemos fazer acepção de pessoas porque isso é pecado a Bíblia corrige a Bíblia condena Paulo diz que isso é fazer promover divisão isso é falta de compreensão de que nós somos da mesma família que nós estamos no mesmo corpo e quem fez isso foi o Espírito Santo de Deus e fazer isso seria atentar contra a ação do Espírito Santo de Deus bebemos da mesma fonte Paulo diz todos nós judeus que tiveram e que receberam a priori os oráculos de Deus não pode se gabar nesse contexto os gregos que são herdeiros de uma filosofia não pode se gabar de igual forma nem o escravo nem o livre nós somos membros e pertencentes a um só corpo mas infelizmente ainda acontece de que em algum momento às vezes até inconsciente essas questões essas anomalias aconteçam infelizmente Deus há de nos ajudar para que isso não aconteça entre nós nós queremos abraçar a todos talvez nós não tenhamos condição de desenvolver um relacionamento tão profundo com todos por conta de uma série de fatores típicas do nosso tempo mas daquilo que depender de nós nós nos esforçaremos eu já quero até aproveitar como diz Hernandes uma notinha de rodapé e falar para os professores da escola bíblia dominical nesse ano você tem o dever de conhecer todos os alunos para os quais você vai elecionar conhecer mesmo conhecer a família quantos filhos tem, onde mora em que prédio mora você tem a incumbência eu já vou logo dizendo de pastorear todos eles exercer função pastoral eu reverendo José Camargo e os presbíritos temos ofício pastoral nós fomos ordenados mas vocês que vão ensinar a exercer a docência precisam pastorear e vocês precisam fazer que o ambiente da sala da escola dominical se torne o mais agradável possível o mais familiar possível de sorte que quando o outro entrar ele se sinta pertencente a minha família eu vou para a escola dominical domingo porque lá eu vou encontrar minha família e meus irmãos que eu não vi ainda nessa semana eu preciso estar com eles eu quero estar com eles eu quero abraçá-los eu quero orar com eles e eu quero também que eles orem por mim porque nós bebemos da mesma fonte nós somos membros de um só corpo ah meus irmãos se nós desenvolvermos isso se nós crermos isso se nós abraçarmos essas verdades e se Deus se agradar de nós nós avançaremos e no ponto estratégico que Deus nos deu para estarmos aqui para congregarmos aqui nós teremos a possibilidade de avançarmos na expansão do reino de Deus para alcançarmos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo mas se nós não acolhermos os alertas de Deus para nossa vida é possível que nós fiquemos mirrados e estagnados e nós não queremos isso nós queremos ser encontrados fiéis fazendo aquilo para o que nós fomos chamados não ouvi nenhum amém em nome de Jesus vamos entender isso um pouco mais vamos entender esse conceito de comunhão porque comunhão a luz do que nós estamos vendo aqui não é uma reunião que nós marcamos no nosso condomínio para tomar o refrigerante comer algumas iguarias algumas coisas gostosas isso é um pequeno fragmento da comunhão mas por que que isso não pode ser taxado efetivamente comunhão porque as outras pessoas também que não são de Cristo elas fazem isso e fazem com muita maestria fazem muito bem comunhão tem a ver com esta relação que nós que foi iniciada com Cristo e nesta comunhão neste corpo não se encontra só eu e Cristo encontra-se eu Cristo e você encontra-se você Cristo e o outro os muitos outros que chegaram e que foram alcançados pelo corpo ou pela ação do Espírito Santo de Deus é verdade que neste corpo que tem muitos membros como o Paulo está falando todos tem características diferentes perfis diferentes formação diferente tem vocações diferentes uns dos outros na atuação daquilo para o que Deus nos chamou mas isso não pode nos privar essas diferenças secundárias nos privar desta boa relação deste bom convívio convívio que produz o crescimento há uma multidão uma multidão que está neste caminho e uma multidão que neste conceito que nós chamamos aqui de comunhão na diversidade de muitos membros mas muitos membros que usufruem das mesmas bênçãos destes muitos membros que foram amados com o mesmo amor indiscriminado de Deus esse amor com o qual nós fomos amados e somos amados desde a eternidade e com benignidade nos atraiu este amor que me alcançou e que fez com que o meu coração respondesse esse amor é um amor com que o outro também foi amado e é amado esta graça maravilhosa na qual você se deleita e se alegra é a mesma graça que o outro foi contemplado esse perdão indizível que você recebeu e que fez você com que você entrasse nessa comunhão é o mesmo perdão com a mesma pujança que o outro foi contemplado da mesma forma que o outro é chamado pelo pai de meu filhinho de minha filhinha você também o é e portanto isso precisa fazer com que entendamos que somos uma só família muitas pessoas mas uma só família na comunhão irmãos no convívio da igreja eu sou achado pelo outro eu sou percebido pelo outro eu sou encontrado pelo outro na comunhão quando eu entendo que a igreja é minha família eu me esforço para compreender o outro com as suas complexidades para que o outro também tenha condição de me compreender com as minhas complexidades eu sei que você talvez nunca falou mas algumas vezes você talvez já pensou porque eu também já pensei você sabe aquele irmãozinho que você às vezes fala assim não que é ali se eu puder me esquivar eu vou me esquivar ou aquele irmãozinho que vem só para cobrar você precisa compreendê-lo foi Deus foi Deus que colocou ele no corpo por uma finalidade que nem sempre a gente compreende nem sempre a gente acha agradável mas ele está ali e se ele está ali na linguagem de Paulo foi Deus que colocou como lhe aprove foi Deus quem coordenou tudo foi Deus com que fez com que tudo fosse ajustado dessa forma ainda que você e eu em algum momento a gente fique inquieto se incita constrangido mas aquele irmãozinho aquela irmãzinha não importa você precisa amar você precisa ser tolerante você precisa ser paciente porque nessa possibilidade desta relação eu preciso compreender o outro para que eu também seja compreendido tantas vezes porque nem sempre sou compreendido há sempre uma dificuldade nessa comunicação que é algo complexo você que nasceu em família grande que aqui à medida que a gente vai convivendo a gente descobre que tem muito caipira aqui também não sou eu não tem muita gente que veio daquela daquela estrutura familiar de cinco seis filhos e alguns até mais tem histórias aí vocês conhecem e nesse contexto de família há um negócio há uma beleza mas há uma complexidade na relação também eu tenho três filhos conheço um pouquinho da característica de cada um sei como que eu tenho que abordar um ao outro sei como que eles se comunicam sei como eles se portam quando eles estão sentindo alguma coisa quando eles estão frustrados por quê? porque eles são meus filhos ele é minha família e nessa relação eu vou desenvolvendo e vou sendo capacitado para entender e na alguma medida eles vão me compreendendo também agora transporta essa bagagem de experiência para esta dimensão mais ampla da representatividade da nossa família que aqui se encontra que aqui se reúne a coisa fica mais volumosa mais ampla mas é aqui que ganha sentido este conceito de família da fé de ser família de Deus então quando nós olhamos para isso para esses detalhes que mencionei a luz da palavra de Deus nós seremos mais tolerantes mais amáveis mais gentis é possível que em algum momento você perca as estribeiras que você não esteja afim de se achegar mas isso nos ajuda isso nos encoraja e sabe o que ameaçava esta unidade nessa diversidade do corpo de Cristo duas coisas duas ameaças à unidade uma nesse texto que Paulo aborda do capítulo 12 que é o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade porque dependendo das coisas de como que as coisas se processam de como que elas são realizadas de como que as pessoas que estão ali fazendo o outro que às vezes não recebeu aquele mesmo dom que o coloca em evidência diante da comunidade ele começa a se sentir inferior e ele começa a se sentir pena de si mesmo tadinho de mim ninguém me ama ninguém me quer quase que canta aquela musiquinha infantil só que Paulo está dizendo o seguinte esse complexo de inferioridade precisa ser vencido foi Deus que te colocou ali você acha que Deus erra? você acha que Deus comete algum equívoco? aqui é teu coração irmãozinho talvez os outros não reconheçam os outros não vejam nem aplaudem nem precisa fazê-lo mas você não precisa se sentir assim e se tem irmãos uma coisa que nos cura do nosso complexo de inferioridade é a palavra de Deus nenhum tipo de terapia das mais avançadas as mais avançadas que você possa conhecer possa curar esses complexos a palavra de Deus sim ela é viva ela é eficaz e ela penetra onde nada mais pode penetrar ela é mais afiada do que espada de dois gomos bisturi não chega nem perto ela é tão poderosa que ela tem o poder de dividir alma de espírito juntas de medulas e só ela é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração veja como que Paulo trata esse aspecto do complexo de inferioridade versículo de número 15 16 se disser o pé porque não sou mão não sou do corpo nem por isso deixa de o ser se todo o corpo fosse olho ou versículo 16 melhor dizendo se o ouvido disser porque não sou olho não sou do corpo nem por isso deixa de o ser pode até não ser notado tanto quanto o outro mas você é pertencente ao corpo complexo de inferioridade pode atrofiar a gente na dinâmica da promoção do reino de Deus e da edificação da igreja eu estava concluindo o seminário em 2007 um colega me abordou e falou assim e aí Fábio já caminhando para o último ano para onde você tem planejado tem pensado em ir pastorear não dá para planejar isso mas as vezes as pessoas tem as suas expectativas eu falei eu gostaria de ir lá para o Grotão lá de onde eu vim para falar a língua do meu povo alcançar os meus conterrâneos e ele que me fez a pergunta se achou no direito de me dar uma bronca logo a seguir falou assim subterfúgio fuga você me faz uma pergunta e agora você se acha no direito de me dar essa bronca mas foi um tempo oportuno eu penso que Deus estava preparando meu coração para a notícia que eu receberia logo a seguir porque não demorou poucos dias e então recebo o telefonema do conselho da primeira igreja para o Espírito de Vitória me convidando para pastorear e ser o auxiliar do meu tutor o que poderia ser um motivo de muita alegria de muito entusiasmo para mim foi a noite longa da minha vida choro justificativa diante de Deus por que Deus não leva fulano fulano já é formado também direito fulano é formado naquilo é formado naquilo outro e não dormi complexo de inferioridade porque comecei a pensar na dinâmica daquela preciosa igreja que Deus plantou ali de gente de Deus e comecei a pensar nos status que as pessoas tinham nas vocações que elas realizavam e me senti inferior e sem possibilidade sem condição de atuar ali e levantei cedo meus irmãos para conversar com o meu professor de teologia reverendo Ulisses e ele além de professor era o engenheiro do seminário ele que construiu o seminário ele tinha um escritório e ele chegava muito cedo no seminário e eu falei vou chegar lá antes das seis e seis horas eu estava lá na porta dele ele se assustou e eu entrei e contei para ele do convite que eu havia recebido na tarde do dia anterior e ele me olhava e depois que eu terminei ele abriu o texto de Paulo nessa mesma carta que nós lemos e ele falou daquele texto que vocês bem conhecem que Deus chama as coisas fracas e aquilo foi entrando em meu coração e aquilo foi me curando e aquilo foi me quebrantando essa palavra de Deus que é boa que nos liberta dessas amarras e ele terminou dizendo assim Fábio eu aceito o convite talvez você não ensine nada lá e talvez Deus esteja te levando para te ensinar eu penso que nesses anos eu não aprendi tudo que eu poderia aprender mas aprendi muita coisa lá mas o complexo de inferioridade queria me travar ali a falta de compreensão de quem eu sou no corpo de Cristo pessoas complexadas nessa dinâmica do corpo da unidade do corpo de Cristo é porque não compreenderam quem elas são no corpo o quão elas são importantes no corpo o quão elas são valiosas no corpo o quão Deus ama essas pessoas e as colocou ali para que sejam bênçãos na nossa vida nessa relação simultânea mas também existe o complexo da superioridade que às vezes também assalta alguns corações de algumas pessoas começarem a se sentirem mais importantes do que as outras no corpo de Cristo elas começam a se sentirem de como que sendo metaforicamente falando camisa 10 do time que sem elas as coisas não vão não andam e Paulo já falou lá atrás assim esse detalhe de um plantar de outro regar é apenas a dinâmica do corpo mas quem produz o crescimento mesmo é Deus então não tem essa de alguém achar que é mais importante não seria como a metáfora do galo que alguns de vocês certamente já ouviram a metáfora do galo que o galo acordava todas as manhãs de madrugada esticava suas asas e batia suas asas fazia seu exercício matinal estufava o seu peito e cantava e depois de cantar o sol aparecia bonito com a sua pompa com seus raios dourados e penetravam as nuvens e ele então começou a pensar que o sol aparecia por conta dele um dia ele dormiu demais e quando ele acordou o sol já tinha nascido ele percebeu que ele não era o centro do universo que o sol não aparecia por conta dele o sol não aparece por conta de você não meu irmão ele aparece por conta das leis que foram criadas por Deus programadas e por conta do movimento da terra ele aparece esses complexos tanto de inferioridade quanto de superioridade vem para conspirar contra a unidade do corpo de Cristo isso não é bom isso não é saudável precisamos compreender nos voltarmos para a escritura e entendermos o que é dito acerca de nós e da nossa funcionalidade no corpo mas eu caminho para concluir dizendo uma coisa que nós precisamos atentar para esses dias que é aquilo que a gente tanto vê que tem a ver com as críticas que são feitas à igreja não me refiro à instituição a esse espaço físico mas as críticas que são feitas a irmãos críticas duras severas e impiedosas e eu gostaria de falar aos meus amados irmãos e irmãs aqui para que nós não trilhássemos esse caminho para que não fôssemos precipitados em alguns momentos da caminhada cristã com respeito à igreja é preciso muita cautela é preciso muito zelo porque imagine nessa dimensão daquilo que Paulo está ensinando destes muitos membros no corpo de Cristo como que Deus vê como que Deus olha quando as críticas severas ríspidas duras impiedosas são feitas aos membros do corpo de Cristo sem razão para selo e por que a gente precisa ter cautela porque a igreja é você também quando você faz determinadas comunicações críticas ao corpo de Cristo não tem como você fazer um corte cirúrgico como se você não pertencesse ao corpo você está inserido também no corpo então você não pode fazê-lo porque você estaria fazendo uma crítica à sua própria família àqueles que são pertencentes ao rebanho de Cristo você faz parte da igreja você é a igreja então às vezes pense por exemplo quando as pessoas fazem críticas a igreja está fria ou a igreja é fria você tem que parar sabe por quê? porque talvez também você seja fria a igreja o culto não é um culto vibrante você tem que parar porque talvez também você não tenha entusiasmo pelo culto que é devido a Deus a igreja está vivendo de um modo em que ela não promove o acolhimento do outro você tem que parar porque também talvez você não seja uma pessoa acolhedora a igreja está vivendo de modo mundano você tem que parar porque talvez também as suas práticas e o seu próprio coração também seja um coração secularizado e mundano o que você precisa fazer é entender que Deus nos chama para essa cooperação mútua gosto da forma como Charles Swindon define igreja e eu partilho com vocês abre aspas quando ele diz a igreja é uma família na realidade ela é uma família de famílias algumas famílias diz Charles Swindon são grandes outras pequenas algumas famílias são saudáveis e outras problemáticas as famílias se apresentam em todas as formas tamanhos sabores e preferências nós somos uma família não somos como família quando tivermos uma compreensão precisa do que é família do que seja família a luz da bíblia então sabe o que acontecerá conosco o que está escrito no versículo 26 de maneira que se um membro sofre todos sofrem com ele se um deles é honrado com eles todos se regozijam essa compreensão de que o outro pertence a minha família de que ele é a extensão da minha família daquele núcleo menor se o outro sofre se o outro fica doente se o outro enfrenta alguma situação difícil eu sofro com ele eu ligo eu procuro ir lá onde ele está eu quero orar com ele eu quero levar uma palavra de consolo a ele porque ele é da minha família mas se ele também recebe alguma promoção alguma honraria eu também me alegro eu não fico deprimido pensando ah podia ser eu podia acontecer comigo aconteceu com ele louvado seja Deus eu me alegro com as vitórias dos meus irmãos porque se ele galga mais um degrau isso pode promover a honra da glória do nome de Deus e eu me alegro com ele e me regozijo com as suas vitórias mas eu preciso concluir e eu concluo com uma definição com base nas leituras que eu procurei desenvolver dizendo o seguinte a missão da igreja é ser um porto de graça consoladora para um mundo carente desta mesma graça que nós fomos alcançados nós queremos que os nossos relacionamentos irmãos sejam saudáveis sejam profundamente fortalecidos por um convívio verdadeiro genuíno pautado pelo amor pelo amor mas nós queremos que esse mundo carente sem esperança me refiro mundo aqui as pessoas se acheguem até nós por meio da pregação da nossa missão e encontrem entre nós um porto de consolo de graça e elas possam dizer encontrei a minha família que eu ainda não conhecia a igreja de Deus e agora sou pertencente a ela para a glória do nome de Jesus eu queria te dar oportunidade para você se achegar um irmão aí do seu lado um irmão e agora um irmão